Zona Leste de São Paulo Chifo distrava Eu não digo vocês que serm Nightface Com a batalha Nightface Com o GPM face O que é pra ter aqui é o que? Sangue! Gol da Xabote que tá bonito, carave Aí, no Manu, no Manu, não vem Pra levantar a mão Na tua cabeça, e tem que criar uma Mãe, não vai morrer Ah, não vai morrer Ah, não vai morrer Eu, ah, não vai morrer Pra quem não mandou pro céu Você vai escorrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer 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 Vai matar ele, caralho Vai deixar Vou rimar nas praças Cê tá ligado, mano? É o bonde dos quebra-caça Cê tá ligado que hoje eu jogo com raça Aí, meu mano, eu vou fazer o time e levanta a taça O flow é legal, antes ele era quadrado Agora eu vou matar o aliado Pede desculpa, é tipo tentar Quebrar um copo quebrado Deixar inteiro, mas não esconde o vestígio Do machucado, eu vou mandando Arrima pensando no que tá aqui Articulando, pensando em como matar o MC Tá ligado? Sabe se façam domino o espaço Pensa em te matar e notei que é muito fácil Não é fácil não, essa é improvisação Por isso que eu faço tocando os coração Só que agora eu te explico Não cabe como cê quer ser o melhor jogador Se não encaixou na base Se você não tem base, para teu argumento Só que eu trouxe a rima e também o entretenimento Só que eu vou mostrando o aliado Antigamente cê jogava, eu voltei, só estava lesionado E lá que faz a base, gostei da sua resposta Como lembra da base, se o mundo tá na minha costa? A confusão eu vou brincando Cê sabe que é só rima, pro coração não levando Só que agora eu vou mostrando, é paralelo Cê leva o seu mundo nas costas Mas tem muitos mundos no universo Não é só o seu pra carregar O seu mundo cê carrega Mas parece que aqui cê não vai se levantar Descobridor do novo mundo Essa é a picadilha Cada humano tem seu mundo Meu mundo é minha família Eu tô brincando desse jeito, tá ligado? É o enredo, mas é o máximo respeito Também é a minha família Eu explico pra você Por isso que agora eu vou ter que dizer Só que eu vou mostrando que aqui é o Bang Bang Mas tem muita família que nem carrega meu santo Mas não para a minha família O Diogo é meu irmão Mas é irmão de trilha Cê tá ligado? Meu parceiro, o que aconteceu? Que o final do seu mundo acaba Quando cê derruba o meu Só que você que perdeu e cê se irrita Se o cara é meu parceiro E o nome dele nunca se cita Só que agora eu te explico Que essa parada é a realidade Porque os de verdade é o coração na realidade É um espetáculo Os caras merecem palma O mundo merece saber a vida de vocês Quem começou atacando da minha esquerda Que o Chelsea mais um vão passar barulho O Rubi já responde Achou que ele foi superior Grita aí É isso, o Rubi levou o primeiro Mas não está perdido Porque tudo aqui vai Boca! Vamos levantar a mãozinha Sua saída já foi inicial A unidade A unidade Essa queda é a energia É o Dilma Vou puxar a mão Se ele já aprendeu Já está dormindo, certo? Vou levantar a mão também Um, um, um Trágico Vou te mostrando que essa aqui é a sessão Pra mim não tá trágico Pra mim tá mágico Trágico Sei que tá no caixão E agora que esse é o macete E no seu caixão Eu vou pegar a bandeira do regresso E vou fazer de tapete Você vai perder Dá pra entender Você falou que o seu pro é bonito Tô apresentando o meu pra você Essa aqui Tem a parada Não importa a localidade Não tem flow Não tem quebrada Não tem quebrado na minha frente Você tá ligado Eu vou no respeito Mas de cidade tirada Meu mano, você Sabe que o seu nível E não é favorável O seu flow Você me apresentou Mas não é apresentável Ai é cuzão Eu vou mandar nessa rima Aqui todo dia Você falou que é trágico Você falou essa fita Quem diria? Isso é trágico Tô no caixão Eu morri Renasci Viverei Trágico Tô no caixão Caixão é do Tensei Ai quebrado Tá no parceiro A rima que presta Tô olhando Tipo Nexi Eu tirei o selo Da minha testa Você tá ligado Que eu não vou buscar fama Voltei pela minha família Minha aldeia Não tem mais risco Na bancada Meu parceiro Você foi bruto Agora ele deu uma aula De assistir Naruto Só que agora Vou te dizer E não tolero Volta pra realidade Que você tá tomando De dois a zero Vai corresponder na linda Tá ligado que A prepotência Não é coisa linda Ei meu mano As ideias vai Seu nível sobressai Tive referência Assistindo Naruto Que gol Ei ó Cris senpai E mais em três De três Dois a um Dois a um É garalho mano Vou te dizendo Por isso que essa é a verdade E ser sem pai É noventa por cento Da realidade Da comunidade E isso faz parte Dá pra atender Só que eu sou inteligente Hoje eu sou pai E eu tô sendo um pai muito diferente Eu não lisei mais quando eu me tornei pai Essa letra pegou no meu peito, cê tá ligado, é ideias, vai Você falou que eu tomo dois a zero Essas ideias no queixo, igual nesse potente Achou que ganhou, mas resolveu ser vidro no queixo Cê perdeu pra você mesmo, por isso que agora essa é a língua Cê foi mandar o seu flow, o seu flow mastigando a língua Cê tá perdendo, por isso cê vai esconder Se tomou dois a zero, é melhor ter ficado o cantinho ali sem fazer Aí eu vim fazer Três, dois, um Aí meu mano, cê tá ligado que essas ideias pra mim é verde Fica pra mim, eu sempre fico pra mim Porque o Rupi Brown não consegue Vou fazer na rima não conceder Porque seu pé cedo pra mim, é pro gordinho, não é pra você Uhul, terceiro! 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 Vamos aí, vamos ser democráticos e justos porque eu vi uma megação aí Vamos ver se tem o terceiro mesmo, segura, volta Vamos aí Analisando o round por completo, tem o hashtag com elas, que eu tô ligado como funciona Quem começou atacando o segundo round tá à minha direita, chocou o Ibrau, foi superior, passa barulho O Bal respondeu, achou que o Balco foi superior e merece o terceiro round, grita aí Levanta a mão lá em cima, fica o chance, mas o Rubio Ibrau é à minha direita Levanta a mão lá em cima, levanta a mão lá em cima, levanta a mão lá em cima Levanta a mão lá em cima para o Balco, vamos lá aqui, vamos lá, terceiro, terceiro Agora quatro, dois, 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 quatro, dois, quatro, dois, quatro, dois, quatro, dois, quatro Vamos aí, vamos aí, já bota a mão lá em cima Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Quem morrer vai matar, quem matar não vai morrer, vai morrer, vai matar ou vai morrer Quem matar não vai morrer, quem morrer não vai matar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mata ele, caralho Mata ele, mata ele, mata ele Ele falou pro Balco, pra mim, que ele não está perdendo Que da mesma forma ele está vencendo Só que agora, você que não está concorrendo Porque ele está perdendo e não está nem percebendo Tá ligado, ideia louca, meu mano, eu vou fazê-lo a rima Você está de doca, vai morrer assim mesmo Nessa roupa, eu posso perder, mas não foi de dois a zero Foi calando a sua boca Rima de inglês, foi calando a sua boca Cala ele é louca não, usou a entonação Só que agora, eu te mostro que isso aqui é improvisação Porque é correria, é com os irmãos Aprendi uma coisa, nem sempre quem grita, quem tem razão Aí meu mano, que eu sigo na R.A.P. Cê tá me movendo apresando, não tô entendendo Cê tá se embolando e nem tá percebendo Não tô te embolando, eu vou te mostrando Por isso que eu ganhei esse arrinha Eu tô falando que você que tá se perdendo nas sozinhas Cara, a puta serviu, pior ainda Servi na trilha trana, mas olhei pra trás e tinha um caminho de me engana Recusão, só essa rima antes fosse A vida é realidade, não existe casa de doce Não existe a casa de doce, isso é verdade Só que agora vou te mostrar o real freestyle Só que cê não tá presente aqui nessa ceia Não importa quanta vazia, mas a barriga tá cheia O bem que é doce, meu mano, vai vendo Mas a doceria tá breta, o doce tá cheno Recusão, vou falando E pra você mais alto eu tô cobrando É nóis, certo? Bom, bem, agora chegou o momento de vocês É momento decisivo, certo? Vamos brincar com o senhor de ninguém E aí, trabalhando hoje por contato Doce, doce, doce e doce e doce Quem começou atacando o terceiro round, tá à minha direita Coutiazimas do Ubi Brau, passa muito barulho O uuuul Quem respondeu tá à minha esquerda Coutiazimas do Ubi Brau, gringa aí O uuuul E aí, o Ubi Brau tá mais a peruca do Ubi Brau, parece Bele, para o Ubi Brau, família Ai, amor!